Música Olá, a imagem da mulher na mídia. Este é o tema da entrevista de hoje do programa Com a Palavra. A autora de obras como Beleza Impossível falou à TV Câmara sobre a forma como a mulher é exposta nos meios de comunicação. Com a palavra, a psicóloga e feminista Raquel Moreno. Porque a mídia bombardeia a sociedade como um todo, o tempo todo, desde pequenininha, com uma imagem que é autoritária porque ela é única, não apresenta diversidade, e bombardeia de todos os jeitos, em todos os meios, de todas as maneiras. Desde as menininhas pequenininhas que antes brincavam de boneca como um treino de maternagem e hoje acabam brincando com a Barbie, que é o modelo de beleza, até as mulheres, os homens, etc., as imagens que a mídia nos apresenta e que são sempre apresentadas como uma necessidade para a gente poder ser feliz. As pesquisas internacionais têm pesquisas comparativas, comparando o Brasil com mais de 10 países, Inglaterra, França, Itália, etc. E as pesquisas revelam que a mulher brasileira é aquela que está com a autoestima mais rebaixada e é aquela que está mais disposta a fazer sacrifício para chegar mais perto dessa imagem de beleza idealizada. Um outro dado relevante é que do ano passado para cá, triplicou a quantidade de cirurgias plásticas por motivos estéticos feitas por adolescentes, que realmente não precisava disso. E finalmente os homens estão virando um segmento extremamente apetitoso, parece que eles representam hoje 30% do mercado e é o segmento que cresce o mais rapidamente. Com isso, a nossa indústria está crescendo, passou para o segundo lugar, a indústria de cosméticos passou para o segundo lugar em termos mundiais. Nós só somos superados pela China, que tem uma população muito maior do que nós. Então, financeiramente, a indústria de cosméticos vai muito bem. Agora, nós temos problema de bulimia, temos problema de anorexia, temos problema de obesidade, temos problema de autoestima, temos uma série de problemas decorrentes da imposição deste modelo que não tem nada a ver com a diversidade da nossa cultura, da nossa sociedade. O ideal seria que a gente mostrasse a diversidade. Afinal de contas, a mulher brasileira é branca, negra, jovem, velha, magra, gorda, enfim, de todos os jeitos. Essa diversidade deveria ser mostrada para que cada uma se contemplasse naquilo que mais se aproxima do perfil que ela é ou que ela gostaria de ser. Mas o fato de impor aquele padrão de menina, magra, jovem, branca, cabelo liso, esvoaçante, é terrível, porque ele não bate com essa diversidade. E ele não bate, pior do que isso, ele não bate justamente com a beleza da mulher brasileira. Agora, dizem que na Europa, na França, por exemplo, onde a maioria da população é loira, o padrão de beleza é uma mulher morena, de cabelo cacheado. Ou seja, a ideia é colocar na frente como se fosse, sabe, a cenoura no burrinho que faz a gente andar e andar e usar procedimentos, produtos, cirurgias para poder chegar mais perto. É isso que eles fazem em todos os cantos do mundo. A Unesco faz uma pesquisa a cada dois anos, uma amostra internacional, e o Brasil faz parte dessa amostra. O que o Brasil acaba constatando, e de uma maneira sistemática, porque anda se repetindo o mesmo quadro, é que a mulher brasileira acaba aparecendo muito pouco em termos dos espaços sérios. Nós aparecemos, por exemplo, em 18% das notícias de telejornais. É extremamente raro que a mulher brasileira apareça como autoridade ou como alguém que tem uma informação técnica importante a ser dada a respeito de um assunto qualquer, embora a gente esteja em todas as universidades, em todos os tipos de trabalho, e tenha mulheres especialistas em tudo. Mas a gente é absolutamente, quase que invisível neste caso, prefere-se sempre entrevistar um homem enquanto técnico ou enquanto autoridade, do que mulher. E a gente é super representada enquanto musa, para vender produto, para ser gostosa, para parecer bonita, para mostrar como é que tem que ser, para veicular valores e produtos. E é mais uma vez sonegando duas coisas importantes da gente. Em primeiro lugar, reduzindo a nossa cidadania, que nós poderíamos nos afirmar com relação, inclusive os produtos, de uma maneira cidadã, juntando todo mundo, reduz essa cidadania a um papel de consumidora. E segundo, nos reduz em termos dos espaços públicos, a vítima, testemunha, emoção, ou então prêmio para quem for comprar aquele produto específico, caso se trate de um produto masculino, ou então, que bom, minha filha, faça isso, porque assim você vai ser feliz. E aí você tem que consumir, ou você tem que se conter com relação a alguma coisa. Tipo, por exemplo, economize a água, minha filha, como se a culpa da falta d'água fosse só do consumo doméstico, como se não tivesse mais ninguém. Olha, vários países têm uma legislação a respeito disso. A Espanha e a Argentina, em particular, têm uma legislação específica que fala da questão da violência de gênero. Então, tanto na Espanha, na Espanha em particular, eles dizem que a mídia pode, a mídia é absolutamente livre, existe liberdade de expressão ali, assim como aqui. Ela pode veicular qualquer notícia sobre a questão de violência de gênero, mas ela tem que fazer um contraponto com algum técnico que informe quais são as saídas, as alternativas, etc. e tal, para que a mulher não se sinta presa de uma armadilha e se sinta obrigada a ficar na mesma situação. E também para que a notícia não sirva de estímulo para mais violência, mas sirva de exemplo para escapar do caminho da violência. No caso da Argentina, a lei de los medios coloca uma questão de que todo mundo tem que se cuidar com relação à violência, inclusive a mídia. que tem que evitar violência psicológica e violência simbólica. E violência simbólica é aquela que reproduz estereótipos e preconceitos. Aqui no nosso país, nós não temos regra nenhuma, nós não temos norma nenhuma. E as poucas regras que nós temos na Constituição de 88, elas não são implementadas. Falta capacidade de fiscalização, falta lei ordinária, e isso os deputados podem fazer, coisas que ajudem a implementar as conquistas constitucionais. E falta quem possa acompanhar e dizer, olha, está acontecendo alguma coisa estranha aqui. Ou seja, falta um controle social. E eu acho que conselhos a nível municipal, conselhos de comunicação, a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, a nível de todas as emissoras que possam existir, é uma coisa que pode contribuir fortemente nesse sentido. E isso também depende de uma iniciativa parlamentar, junto com a sociedade civil organizada em torno desse tema. Olha, eu vi algumas coisas super importantes nesse marco. Em primeiro lugar, eu acho que o governo, que estava tímido com relação à mídia, finalmente se posicionou e se posicionou com audácia. E esse marco regulatório, esse marco civil da internet, serve com relação à questão da neutralidade da rede, como modelo internacional. É super importante garantir a neutralidade da rede. Eu posso ter um site, eu posso mandar um e-mail que chega com a mesma velocidade, que tem o mesmo tratamento, que uma multinacional que decide atingir, se ele ou mais quantos consumidores potenciais. Então, isso é um marco, essa é uma coisa super importante. Agora, acontece que antes de ser aprovado, parece que no Senado acabaram incluindo um artigo, o artigo 15, que não agrada muito à sociedade civil. E o artigo 15 diz que é preciso armazenar todas as informações de tudo que passa na rede durante seis meses. Eles alegam que isso, de alguma maneira, acaba simplesmente arranhando a questão da privacidade. eles justificam isso neste momento, dizendo que as mulheres estão sendo vítimas de estímulo de ódio, dizendo que precisamos estuprar a fulana, fazer tal coisa. E essas pessoas que fazem isso, elas migram rapidamente de um lugar para outro na rede, então precisamos poder rastreá-las. Gente, falta uma lei ordinária neste país que proíba o estímulo ao ódio. No mundo todo existe essa lei, no Brasil não existe. Isso não tem que se limitar à internet, isso tem que acontecer em todos os meios de comunicação. Certo? E essa desculpa que está sendo utilizada, de novo é uma desculpa. Nos Estados Unidos, eles diziam que tinha que vigiar os e-mails, a correspondência à internet, etc. para prevenir o terrorismo. Depois, aqui, durante um tempo, disseram que era para prevenir a pedofilia, agora eles dizem que é por causa das mulheres. Gente, não é por aí. Preservar a privacidade também é uma coisa importante, a gente espera mais adiante poder modificar este particular, mas, de um modo geral, o surgimento do marco civil da internet é uma grande vitória do governo, do movimento social, que formulou, que batalhou, que esteve junto, e é super importante. É um sinalizador de que alguma coisa finalmente deve mudar, inclusive no resto da mídia, porque nós estamos torcendo e esperando calorosamente que aconteça. O Disque 180 foi uma ótima sacada, porque além de colocar as pessoas indignadas ou observando qualquer tipo de violência com relação a tráfico, sexualidade, de violência física, etc e tal, ela, por outro lado, ela não só registra a queixa como acontecia antes, mas ela coloca à disposição a estrutura mais próxima que existe, de modo a mobilizar e, eventualmente, prevenir ou resolver o mais rapidamente possível essa violência. É legal. Nós estamos, por isso todo mundo está querendo surfar, inclusive, nessa coisa, em termos de políticas públicas com relação à violência, nós estamos bem cobertas, o que nós precisamos é talvez melhorar um pouquinho a qualidade aqui, treinar um pouquinho melhor os atendentes ali, por exemplo, a saúde pública que tem que notificar agora a casa de violência, precisa saber um pouquinho melhor o que quer, como discrimina, como percebe, o que é que faz. Enfim, na formação de todos esses profissionais, que estão atuando numa diversidade cada vez maior de área, melhorar um pouquinho faz sempre super bem e é importante. Está ficando visível de que existe uma estrutura de combate à violência e de amparo às vítimas de violência, e isso é super importante. Isso também tem provocado um aumento da quantidade de denúncias, que muitas vezes a mídia acaba confundindo com aumento de violência, não é, mas, por outro lado, para a gente realmente dar o pulo do gato, eu acho que a gente precisa modificar alguns traços na cultura. A gente sabe, e quando eu falo de cultura, eu falo de educação de novo, educação formal e informal. A gente sabe, por exemplo, que muitos dos autores, dos homens autores de violência doméstica, vivenciaram cenas de violência doméstica quando crianças, e não sabiam com quem discutir. A escola não discute, a mídia não discute, a mídia, na verdade, mais banaliza ou espetaculariza a violência do que discuti-la de uma maneira crítica, e não tem onde discutir, de modo que quando eles crescem, ficam adultos, eles acham que aquilo é natural e eles têm uma tendência mais frequente a reproduzir essa forma de violência. E, por outro lado, a mídia. Eu acho que essas duas forças, a educação informal e a educação formal, são dois pedais poderosíssimos que podem acelerar o processo de desnaturalização da violência. De modo que em casa ninguém considere, na rua ninguém considere, no trabalho ninguém considere, que é natural cometer alguma violência contra as mulheres. É isso que tem que sair da cabeça das pessoas, porque aí nós vamos comemorar juntas o dia em que a última casa-abrigo vai fechar por falta de demanda, que é o que a gente quer, que acabe com a violência de gênero. Eu acho que é absolutamente esse caminho. Nós temos que somar essas três forças, que são as três forças fundamentais. A gente não pode abrir um equipamento público e o juiz julgar de uma determinada maneira, ou a Câmara achar que não sei. É fundamental que essas três forças caminhem juntos. Agora, eu acho que tem uma quarta força que seria importante, que também estivesse atuando nesse cenário, que é o movimento social. Porque as vítimas de violência, elas precisam de alguma maneira se sentir respaldadas pela vizinhança, pelas amigas conhecidas, que também saibam e digam a ela o que fazer, ao mesmo tempo que, se por acaso ela tiver alguma medida protetiva, e, por exemplo, ficar em algum espaço de proteção dela, fora da casa dela. Em geral, esse espaço é longe do local de origem dela, justamente para não ficar próximo do agressor. Quando ela sai de lá, ela está num município, num local diferente do local de origem dela. Ela tem acesso a uma série de benefícios, tipo auxílio-aluguel, durante algum tempo, ela tem um emprego, ela tem escola para as crianças, mas, quando acaba esse auxílio-aluguel, algumas coisas dessas começam a minguar, ela não sabe muito bem como se virar, e a tendência natural seria voltar para o lugar de origem, mais perto da família, onde estava o agressor. Se ela estiver, de alguma maneira, relacionada a uma rede, com a qual ela possa dialogar, possa ter encontros, possa saber que tipo de oportunidades, que tipo de coisas andam sendo feitas, e essa rede pode ser fortemente constituída pelo movimento social, aí sim ela fica ancorada, e ela fica mais segura. Então, eu acho que esses três, esses três poderes que você citou, são fundamentais que estejam juntos, e eu acrescentaria esse quarto, que é a colaboração da sociedade civil, tanto para fortalecer a rede, quanto, inclusive, para fazer uma leitura crítica, uma avaliação crítica da qualidade da rede. Eu acho que o feminismo é um pouco como um rio, que em alguns momentos é subterrâneo, em outros momentos sai a luz do dia, a gente vê-lo correr. Já tivemos várias ondas, a primeira onda que disse que achou que talvez, através da educação, as mulheres conquistassem a igualdade, e saíram batalhando por isso. A segunda onda que achou que talvez, através da conquista do direito ao voto, se conseguisse a igualdade. E a terceira onda agora, que batalha por direitos, e por equidade. A gente não briga mais por igualdade. Nós temos necessidades diferentes, e todas as necessidades e as diferenças têm que ser respeitadas e contempladas. Isso não quer dizer que nenhum de nós seja um cidadão de segunda categoria. Agora, nós avançamos muito. Hoje em dia, as mulheres estão trabalhando, predominantemente. As mulheres estão estudando. Nós, na verdade, acumulamos, em média, neste país, quatro anos a mais de estudo do que os homens em qualquer nível que você considere. Nós estamos em todas as faculdades, em todas as escolas, em todas as profissões, mas nós ainda continuamos, tendo um teto de vidro, a gente sobe só até um certo ponto, depois disso, bateu com a cabeça no teto. Nós ainda continuamos recebendo, em média, 70% da massa salarial dos homens, ou seja, 30% a menos, mesmo que a gente faça o mesmo trabalho. E nós estamos ausentes, e vergonhosamente ausentes, nesse país, comparando com outros países, nos espaços de poder, em termos de representação política. A representação da mulher na política é de 9%, e nós somos 52% da população. Então, na verdade, nós queremos poder chegar a uma equidade, a uma igualdade entre homens e mulheres. Nós não estamos brigando contra homem nenhum, muito pelo contrário. Nós queremos todos nós nos ajudar uns aos outros. O fato de a gente estar no mercado de trabalho tira o peso dos ombros do homem de ser o único provedor da família, por exemplo. O fato de viver uma sexualidade mais livre também permite que homens e mulheres possam ser mais felizes sem que as mulheres sejam categorizadas de jeitos diferenciados. Agora, tudo isso, todos esses nossos avanços, e eu acho que teve muitos avanços, eles colocam demandas que precisam ser refinadas. A questão de gênero é transversal a tudo. Eu lembro de ter feito, por exemplo, uma pesquisa sobre transporte um dia. E os homens queriam que o ônibus fosse o mais rápido possível do local de moradia para o local de trabalho. As mulheres querem que o ônibus passe pela creche, pela feira, pelo supermercado, pela escola e chegue ao local de trabalho. Gente, nós temos um olhar diferente sobre essas coisas todas. Numa praça pública, a gente quer um fraudário, por exemplo, para trocar a fralda. O homem pode trocar a fralda do neném, mas se vai com o neném, tem que ter um lugar para isso acontecer. Então, está na hora de refinar o olhar em todos os espaços da vida social, porque nós estamos em todos os espaços da vida social, e ver que novas demandas que esses avanços colocam em termos da sociedade, para as mulheres especificamente, como, por exemplo, se nós trabalhamos, a gente tem que poder levar o filho na creche ou na escola antes de ir para o trabalho e tem que poder voltar a buscá-lo depois do trabalho. E, na verdade, a jornada não é tão longa. Não dá. Tem que correr, tem que ir buscar a criançada. E como é que faz? Então, todas essas questões têm que ser pensadas no sentido de refinar, de dar um salto e de ver se a gente constrói uma vida mais inclusiva, igualitária e feliz para todos nós. O programa Com a Palavra fica por aqui. Até o próximo. Legenda Adriana Zanotto